Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil. Hoje para trazermos uma nova planilha para o canal. Na verdade, uma planilha 2.0, que é a nossa sete pares, como sugestão do amigo Márcio, do perfil Astronói Brasil. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, clica no sininho e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma planilha nova, nada aqui do canal. E deixa o like se gostar também desse conteúdo que a gente faz aí. Para você que já é inscrito no canal, meu, muito obrigado, muita gratidão. Estamos juntos nessa jornada aí, até pegarmos o prêmio máximo mais de uma vez, né? Vamos lá. Essa nova planilha, pessoal, é com base em sete pares, o equilíbrio de sete pares e oito ímpares. Para quem não sabe, essa ocorrência é a que mais tem no jogo, né? Quando se fala em pares e ímpares, sete pares e oito ímpares é o que mais ocorre. Neste caso aqui, o que que acontece? Eu preparei a planilha para você escolher oito ímpares, tá bom? Por que ela se chama sete pares e a gente vai escolher oito ímpares? Porque as pares já estão aqui na planilha, tá bom? Nós já temos 43 jogos, né? O total dessa planilha distribuindo pares e ímpares. A questão é, toda vez que cair um resultado com sete pares, aqui você já tem no mínimo seis acertos, tá bom? Qualquer resultado, qualquer resultado que caia sete pares, no mínimo uma combinação aqui vai ter seis acertos, tá ok? Aí a premiação vai ser de acordo com a quantidade de ímpares que você acertar. E olha só, eu coloquei aqui, ó, nada mais nada menos do que 18 filtros de condições especiais aqui da Luto Fácil, de padrões e métricas que sempre acontecem e também filtro por posição da dezena. Ou seja, você pode ver qual a dezena que está naquela posição vir e fazer o filtro dela. Aqui nessa parte azul são os jogos que você deve passar para o volante e aqui na laranjada estão os filtros. Vamos fazer um teste. Outra coisa também, aqui tem por ordem crescente da primeira até a décima terceira, as treze ímpares que mais caíram a partir de janeiro de 2018. Nós temos uma base aqui atualizada até o concurso 1752, então todas as dezenas que caíram ímpares aí deste ano estão aqui por ordem crescente. Por exemplo, a que mais caiu foi a dezena 3, a segunda que mais caiu a dezena 17, a terceira que mais caiu a dezena 5. Isso para as ímpares, tá bom? Então você faz aqui seu critério de escolha. Vamos lá! Para usar aqui os filtros todos, eu sugiro você preencher o resultado do último concurso. Por exemplo, o último concurso que nós tivemos foi um 753 e eu vou colocar ele aqui nesse campo. 9, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 24 e 25. Tá bom? Então aqui eu tenho o último resultado, eu coloquei apenas para usar como filtro aqui, dezenas repetidas do último concurso. Se eu deixar isso daqui sem nada, aqui não vai ter os filtros, tá? Vai aparecer o número 120, mas é só uma questão aí da fórmula e não interfere no resultado. Então, quando você coloca aqui as dezenas do último concurso, tá aqui os resultados, tá bom? Aí, ó, o que que vem? Nós vamos escolher aqui nossas oito ímpares. Eu vou colocar em ordem crescente, igual tem aqui do lado, porque essas são as que mais caíram. Peguei aqui as oito dezenas que mais caíram. Sugiro você colocar quatro, de repente, da um até a sete e mais quatro da oito até a treze. Você escolhe ali, mais ou menos, as suas ímpares, tá bom? Uma escolha sua. Beleza? Então eu fiz isso, montou aqui os jogos para nós, ó. 43 jogos. Agora eu faço um filtro de dezena por linha, se eu quiser. Por exemplo, na posição 15, eu não quero nem o jogo terminando com a dezena dezenove. E nem com a vinte. Eu venho aqui, ó. Tiro esses dois critérios aqui. Diminuiu já para 37 jogos, tá bom? Ah, eu quero só oito, nove ou dez dezenas repetidas. Oito, nove ou dez dezenas repetidas. Diminuiu para 32 jogos. Ah, aqui tem dezenas primos, fibonacci, soma, moldura, centro, a maior sequência, né? Você só quer um sequencial aí entre três, quatro, cinco, seis ou sete. Oito e nove sequências, não quero. Caiu para 29 joguinhos. Aqui, a quantidade de jogos que você vai querer manter com múltiplos de três. Aqui, dezenas por linha. Eu não quero linha um cheia. Por exemplo, ó. Caiu para 22 jogos. Eu não quero linha dois cheia. Caiu para 18 jogos. Eu não quero linha três. Opa, agora só tem dois ou três dezenas. Linha quatro. Não quero linha quatro cheia aqui na L5, uma ou duas dezenas. Lembrando que a condição é para pegar 14 pontos, né? Se você acertar as suas oito dezenas fixas e vieram o resultado de sete pares e oito ímpares. Olha só. Apliquei meus filtros, né? Deixei dentro das maiores métricas. Sobraram 12 jogos. Entende como funciona a questão dos filtros? E depois... Ó, eu posso filtrar... Filtramos a posição 24... A posição 15 aqui, perdão. Filtramos a posição 15 aqui. E depois eu venho aqui, ó. Tenho que tirar os filtros, tá? Depois que você terminar a usar seus jogos para usar a planilha de novo. Olha só. Tinha aqui que eram todas as sequências. Na repetida não vou filtrar. E na proposição também não vou filtrar. Coloquei tudo de novo, ok? Agora vamos aos resultados. Por exemplo, caiu lá. Qualquer sete ímpares... Pares, perdão. Qualquer sete pares que eu colocar aqui ela vai estar dentro do nosso planejado, entendeu? Então, eu fiz essa simulação aqui. Eu tenho que ter aqui embaixo, ó. Eu já vi aqui. Mas tem que ter no mínimo um bilhete com seis, ó. É isso aí. Tem dois, ó. Tem um com seis aqui. Outro com seis aqui. Mais um com seis aqui, ó. Tem três bilhetes com seis acertos. Isso toda vez que cair sete pares. Eu posso trocar aqui, ó. Colocar dezena quatro, colocar dezena seis. E aqui colocar dezena dez, por exemplo. De novo, eu tenho que ter seis aqui. Uma de seis. Duas de seis. Dois. Dois jogos com seis das sete pares que caíram. A promessa é de pelo menos um, tá bom? Pelo menos um bilhete com seis acertos das sete pares toda vez que cair sete pares e oito ímpares no concurso. E sete pares e oito ímpares é a maior ocorrência, né? Então, vamos lá. Aqui agora eu vou acertar as minhas ímpares. Vou acertar três a dezessete, a cinco, a treze, a um, a sete, a nove e a dezenove. Dois volantes de catorze pontos. Além de premiar praticamente todos os outros bilhetes da planilha. Jogando com ela completa. Concorda? Olha só. Só um aqui que foi com dez pontos. O restante fez onze, doze e treze. Olha. Então, eu acertei minhas oito ímpares. E peguei dois bilhetes de catorze pontos. De novo, três, um, colocar o nove, a dezenove, um, o sete. Acertando as oito, pega pelo menos o bilhete de catorze. Aqui eu posso colocar qualquer outras pares. Colocar oito, doze, catorze, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Colocar aqui a dezena de dezesseis. Tá lá. Pelo menos um bilhete de catorze, ó. Ele pega. Isso quer dizer que a gente nunca vai pegar os quinze? De forma alguma. Porque a gente pode, sim, acertar a ordem das pares, né? Acertar as sete pares. Jogar sete pares. E cair em sete pares. Por exemplo, vem a dois, vem a quatro. Vem a seis, a doze, a quatorze. A dezoito, vinte e quatro. Aqui, ó. Quinze pontos, né? Um bilhete com quinze, um bilhete com quatorze. Vários com onze e doze. Isso pra planilha toda. Tá vendo? É muito possível chegar. Aí, naturalmente, conforme eu não acertar as ímpares, ó. Se eu acertar apenas sete, tiver uma combinação que pegue realmente os sete ali, eu tenho bilhete com treze, além de todos os outros pontos ali. Se eu errar também a par, ó. Ainda assim, deu lucro aqui, ó. Acertando sete ímpares e acertando seis pares, né? Ainda assim, a gente teve um lucro de dezoito reais. Tá bom, pessoal? Funciona assim a planilha. Dessa maneira aqui, ela funciona. Ela tá livre aí pra download, gratuito no canal. Se você gostou, deixa o like. Tem aqui a nossa caixa de ferramentas. É um produto nosso bem completo com várias planilhas. Mas tem muito conteúdo gratuito no canal também. Tem o e-book Os Três Segredos da Lotofax. Tem o e-book Os Segredos do Martingale. O nosso número pra participar dos nossos bolões. Que fazemos concurso a concurso, com cotas a vinte reais. Manda o WhatsApp lá, que a gente conversa lá. O Renan, ele responde. Tem muita coisa, muito bacana aí pra gente no canal. E a planilha funciona dessa forma. E tá disponível pra download gratuitamente. Tá ok? Ó, não esquece. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa o like. Comenta se você gostou ou não gostou dessa planilha. E compartilha com seus amigos aí, nos seus grupos de WhatsApp, que é muito bacana levar essa planilha aqui, que com certeza vai trazer muito resultado. Um abraço. Jogue com responsabilidade. Nunca jogue o dinheiro que não tem. Jogos são para uma hora de 18 anos. Nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.